Fala galera, beleza? Aqui é a Gabi, estamos começando mais um vídeo aqui no canal E eu tô jogando um jogo aqui muito top, que eu tô tentando juntar dinheiro pra comprar uma mansão pra mim Eu... É, tipo assim, eu vou mostrar meu personagem pra vocês, mas deixa eu carregar Porque tá demorando muito É... Gente, eu vou dar... Vou lá pausar, depois eu volto com o vídeo Gente, voltei aqui A minha personalização daqui horrível, né? Esperar carregar Comprar um ônibus, eu preciso mais dinheiro pra comprar mais coisas Gente, eu tô esperando carregar pra mim conseguir pegar roupa Mas esse carro tá aqui, gente Não tem como roubar Gente, eu vou tentar colocar vocês ali pro outro lado Ai, não dá, gente Eu tô tentando... Calma aí Ainda melhorou Agora eu vou estar indo, trocando de roupa, né? Eita, o ônibus me pegou, gente Tô descendo, só vai rapidinho aqui Pronto, voltei Deixa eu sair daqui O ônibus me pegou Trocar de roupa Gente, eu vou colocar... Gente, eu vou pausar o vídeo e vou colocar uma roupa Gente, eu quero saber não ir esse negócio É, tá dando um pouquinho errado Eu vou colocar primeiro o cabelo Que eu amo tanto Que é o cabelo super esse, né? Vou colocar a brusinha que eu sempre amo também Gente, é muito lindo Eu vou colocar só a parte de baixo Porque a parte de baixo Vou escolher uma roupa aqui Que tem a parte de baixo e a parte de cima Gente, o brilho vai O coração é a minha cara Ai, que brilhinho Gostei desse Calma aí, gente Licença Pronto Calma aí Deixa eu pegar um coraçãozinho pra ele também, né, gente? Ai, gente, eu sou muito pequena do lado dele Olha, meu, tá vazio Eu vou continuar trocando de roupa, gente Porque Ele me atrapalhou Ele tá trocando de roupa também Eu vou deixar, não Não vou deixar isso Oi, menino Sai da minha frente Deixa eu trocar de roupa O olho Eu vou colocar Esse daqui Que é um olho bem bonitinho Bem make Calma aí Você espera que eu troco de roupa Eu vou colocar aquele negócio Que ele tá na cara Aqui, ó Oh, my God Eu vou colocar uma roupa preta, gente Porque eu amo roupa preta Like Eu vou tentar pegar um cabelo preto Vou tirar esse Vou colocar esse Esse cabelo é ridículo Oh, como é que é o Gugu, né Super Saiyan Jin Super Saiyan Jin Eu tenho que ficar tipo assim Aqui na frente Muito ruim Horrível Não, também não gostei Vai, não Também não gostei Também não gostei Vai esse Porque eu gostei muito Gente Ficou muito bonitinho Yes Tô com velocidade Vai ficar parada aí Mesmo O Gugu Super Saiyan Jin Gente Eu tô tentando escolher outra roupa Porque essa daí Não gostei Oh, gente Sai da minha frente Não me deu estresse, gente Você não sabe O estresse que dá Ah, tá Pensei que você Não ia sair da minha frente Pronto, gente Minha roupa é essa Porque eu gostei muito Dessa roupinha Vai essa roupa Pronto Super Saiyan Jin Tô pronto Super Saiyan Nossa, eu tô muito pequena Do lado dele Tô passa vergonha Nossa, me deu um fora Tá ligado, meu irmão Sabe aquele fora Tá ligado, meu irmão Eu acho que ele pode ver Não é Quero comprar Eu quero Eu quero comprar É uma moto Eu quero comprar Vou dizer 875 reais Olha, gente 875 reais E eu tô com 380 dólares Mil reais 2.000 reais Tudo carro da moda antiga, né Google Super Saiyan Jin Carro de bebê Olha isso daqui, gente Olha isso daqui, gente Só pra vocês terem noção Olha isso daqui O que aconteceu com o ônibus Olha o Google Super Saiyan Jin Olha lá Que barulho chato Olha a casa Que eu quero comprar, gente Foi ele que comprou aquele negócio? Não, não foi ele não Eu pensei que foi o Google Super Saiyan Jin Eu vou chamar de Google Super Saiyan Jin Eu quero comprar esta casa Que custa 350 Gente, toda vez que eu vou comprar uma casa Eu já tenho no Abaixar, tirar no zero esse bloco Porque tá irritando, gente Que viagem Essa gente A gente A toa Sabe o que é a toa? Gente, eu vou limpar a tela do meu celular aqui Bem rapidinho E eu já volto com vocês Calma aí Gente, voltei Não demorou nem tanto Pra saber que eu passei Pra ele ficar ruim pra vocês Gente, eu quero comprar esta casa Vamos só ver A Fátima já tem essa casa Gente, eu nunca acho uma casa assim Que dá pra vir, sabe? Vou ver a casa da Fátima Fátima Gente, daqui é o banheiro Tá, mas esse banheiro Puta que pariu Puta que pariu Vou tentar fazer a academia aqui Um, dois, três, quatro Feijão com quatro Cinco, seis Feijão com cinco Estou fazendo a academia Aí, né? Um, dois Feijão num prato Seis, oito Feijão num oito Ai, gente Que coisa mais linda Essa salinha Aí, a baladinha A baladinha A baladinha Gente, se vocês estão gostando Do vídeo de Roblox Aqui no canal Deixa muito like Se inscreve no canal Que eu vou estar trazendo Mais e mais E mais E mais E mais pra vocês Para de ir Ah, 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 ah Gente, eu quero Vestir de Policial Desculpa Desculpa Interromper Aqui vocês Mas olha que Aqui, ó E aí A gente A gente A gente Gira Minha roupa É Tá ligado que eu tô passando vergonha na frente do cara. Calma aí, deixa eu só colocar uma calça na parte de baixo, gente. Colocar a calça na parte... Eita, bexiga. Achar a calça preta? Só uma calça preta. Sai da minha frente, cara. Ai, ai. Eu não tô fazendo coisa errada. Mas eu vou ter que... Escolher uma calça preta, né? Porque é preta, não é? Se vocês me dizerem que não é preta, eu ia arrebentar a cara de vocês. Porque é preta. Não tem como trabalhar de sorte, não. A paradinha... O like é importante pra você. Um, dois, três, a... A paradinha... Gente, só vou tirar bem rapidinho. Essa... Meu Deus do céu, meroon aqui. Esta... Opa, veta... Esta... Opa. Apreciar. Tirei brusa. Vamos lá, eu vou colocar uma roupa super gatinha Gente, eu não gostei dessa daqui Então eu não vou ficar com essa daqui Vamos lá, os furiosos Tem um bug aqui, gente Mas ficou ridículo, eu até gostei Olha, menina, dá pra você sair Nossa senhora, olha que essa menina fez na cabeça dela Que desgrama essa menina fez na cabra dela Ela se anda Eu vou colocar o cabra da Mas SQUIT 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 O duro, gente, vocês não vão acreditar que eu vou falar pra vocês Não tá saindo o cabelo SQUIT 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 Entre a gente vai rolar o clima Que lindo, que lindo Mas não vou colocar, é porque eu sou dessas Sei que é difícil, mas eu posso tentar Meu coração foi batendo, parecendo um reneiro Sei que é difícil, mas eu posso tentar Eu sei que eu vou me perder pelas luas do seu olhar Eu sei que vai ser difícil, porque eu vou me perder Me perder pelas luas do seu olhar Olha, olha Sei que é difícil, mas eu vou tentar Vou tentar Gente, eu quero tirar o cabelo Mas eu quero sair, agora vai ficar assim mesmo Sei que é difícil Donuts, vou lá comer o donut Mas eu posso tentar Sei que é difícil, mas eu posso tentar Lola O nome da menina, Lola É um nome bonito, gente Eu gosto de nome de Lola Eu quero roubar o husky Do McDonald's McDonald's que não é, né? Sei que é difícil, mas eu posso tentar Eu tenho carinho por você Vai ser difícil pra mim e pra você Vai ser difícil Vai ser difícil Mas eu posso tentar Ah, 300 reais Vou fazer isso aqui, dá pra comprar Comprei 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 É que garagem mais horrível Não tem um carro, gente Não tem um carro Vou colocar minha van Sei que é difícil, mas eu posso tentar Um favelaço todo errado que te ama Eu sei que seu coração não é pra mim Você é uma princesa Eu tô misturando uma busca atrás da outra Eu sei que é difícil, mas eu posso tentar Quartinho pra beber Fazer academia Vamos lá, miga no céu Academia, miga no céu Vamos lá fazer academia Gente, o banho já tá ficando super grande Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Tá, mexica Você sai de bruxo Fala aí Outro quarto é pra beber, mas a mãe está do lado, né Gente, hoje eu vou terminar esse vídeo por aqui Espero que vocês tenham super gostado da minha roupa Eita, mexica Da minha roupinha Super kawaii Ai, gente, que faz tempinho, né O vídeo é só de terça-feira Agora Próximas semanas vão ser vídeo terça-feira Próxima semana não Amanhã Porque hoje é segunda Eu vou passar só esse vídeo hoje Amanhã Vai ter um vídeo novo pra vocês Muito top Só que terça-feira vai ter vídeo Eu tenho que lembrar isso na minha cabeça Porque eu faço vídeo quase todo dia E eu esqueço Mas, gente, eu quero que vocês dê muito like E se inscreve no canal Pra mim, fica assim Ter mais ideias de vídeo De Roblox Porque eu tô tendo bastante Roblox aqui Novo É... Esse negócio Então, se vocês não estão gostando desse vídeo Desses vídeos Só vocês falarem pra mim Que eu posso trazer mais e mais e mais e mais e mais vídeos Pra vocês aqui no canal Eu vou terminar o vídeo mostrando o meu ônibus Né? Meu ônibus Meu ônibus Vou estar mostrando o meu ônibus pra vocês Ó Gente, foi Uma bênção de Deus Eu ter gravado esse vídeo Foi uma aleluia do Senhor Glória a Deus Porque faz tempinho que o meu canal já tá sem vídeos Tem vídeos e vídeos e mais vídeos Vou cantando sozinho Tem vídeos e vídeos e vídeos e vídeos e vídeos Vídeo e vídeo e vídeo Que eu gravo e não posto Então eu fico muito Assim, falo assim Aleluia a Deus Porque tá iluminando minha mente Pra trazer esse vídeo pra vocês Porque senão eu não estaria trazendo, né? Se vocês gostaram do meu carro de ônibus Da minha roupa, do meu personagem Se quiser vai encontrar mais vídeos Like, se inscreva no canal Um beijão e até o próximo vídeo E tchau